Gente, olha isso. Olha só, hein? Olha lá. Olha lá. Aqui, menino, uma hora. Tantam, nossa muqueca. Olha ali, ó, como é que tá. Maravilhosa. Agora é só servir, Alex? Só e comer, né? Uau. Um arrozinho branco. Um arrozinho branco. Um arrozinho branco. Gente, tá perfumada. Não tá, Bruno? Fica bonito. Eu queria agradecer, vem comigo. Queria agradecer aos queridos, pastora Gisela Xavier, pastor Ronaldo Lucena, Alex Gonzaga. Agora Alex vai cantar pra gente. Vamos lá, agora. Vai encerrar, assim, o programa? Oxa. Então a gente encerra o nosso espaço. Lembra um grande sucesso do novo som. Ah, é, né? É, venha ser feliz. Maravilha. É tudo o que a gente precisa, né? Tudo. Gente, obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência, Alex. Muito obrigada. Obrigado, Marcia. Obrigado. Prazer estar com vocês, meus queridos. Paz. Vamos lá. Tudo chegou ao fim. Assim diz o coração, cansado de sentir o vazio da ilusão. O pensamento vai, diz que o mundo desabou, nem dá mais pra sonhar. Seu olhar se perde outra vez. Seu olhar se perde outra vez. Mas aquele que a terra faz gerar, faz o homem andar por sobre o mar. Faz clarear, faz clarear, faz clarear o céu. O sol te aquecer, pra ter gelado amor que existe dentro de você. E se dentro do peito o coração, não dá mais pra sonhar. E se dentro do peito o coração dá disparar, ela de Deus trazendo o amor, tirando a soledão. Não deixe que a tristeza rouca sua paz e venha ser feliz. Eu quero mais, mais alegria. Paz, mais, boas novas. Paz, mais, paz de Deus pra mim. Paz, mais, paz de Deus pra mim.